Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. No dia seguinte, ao desempate que garantiu o segundo julgamento dos réus condenados no chamado mensalão, as avaliações recaem sob o voto do ministro Celso de Mello, alvo de aplausos e também de duras críticas. E o nosso entrevistado é o jornalista Reinaldo Azevedo, colunista do portal Veja.com, onde mantém blog de análise política. Obrigada Reinaldo por estar conosco. Bom, nessas análises de hoje, um dia de outro julgamento, o que é que está prevalecendo? Racionalidade, sensatez ou intolerância? Olha, eu acho que há um clima de intolerância, já havia, eu diria até dos dois lados, mas de forma mais pronunciada daqueles que defendiam a aceitação do recurso, que defendiam o voto que o ministro Celso de Mello deu. Ora, é preciso que a gente tenha claro aí uma coisa. As duas soluções tinham amparo legal. As duas soluções estão ancoradas em textos legais, tá certo? Tanto aquela que rejeita, como aquela que aceita. Quer dizer, não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado, como, aliás, costuma acontecer em determinadas questões que dizem respeito à justiça. E os juízes estão lá para isso, porque senão bastava colocar no computador. Não é? Coloca no computador e resolve. Não, não é isso. Veja, um caminho conduz, como conduzirá agora, ao embargo infringente. O outro apressava o encerramento, apressava não, encerrava o processo. Eu tendo a achar que a solução aí, ela deve obedecer a um critério que é de natureza ética. Não é? O que eu quero dizer com isso? Diante de duas soluções, nenhuma delas é ótima, nenhuma delas é excelente. Eu acho que cabe a um juiz do Supremo escolher o mal menor. Bom, eu gostaria agora de trazer uma pergunta. A questão ética, ela tem como referência um quadro de valores. Cada um tem o seu elaborado. A gente não pode falar da ética como um senso comum genérico. E aí entra a indagação. Vale o risco de um voto em nome da ética? Quando, no quadro de valores, pode haver aí alguma coisa que põe em risco a própria segurança do cidadão brasileiro que precisa de um amparo mais resistente, vamos dizer? Veja, quando eu advogo uma solução em nome da ética, eu tenho um pressuposto que as duas soluções estão ancoradas em lei. Eu não estou pedindo e nunca pedi, nunca ninguém pediu uma solução extra legal. Tanto é assim que o tribunal está rachado. Cinco votos, cinco ministros disseram não aos infringentes. E veja, não disseram não por qualquer razão ideológica, estranha ao julgamento. Três desses ministros foram nomeados por presidentes petistas. O Joaquim Barbosa e a Carmen Lúcia foram nomeados pelo Lula. E o Fux, nomeado pela Dilma. Os dois outros, Marco Aurélio pelo Collor e o Gilmar Mendes pelo Fernando Henrique. Então, veja, não existe nenhuma divisão que seja de caráter ideológico. Não é isso. Ora, se a gente admite que dizer não aos infringentes significaria um atentado aos direitos dos réus ou dos condenados, aos direitos individuais, nós teríamos de admitir, por uma questão lógica, que estes cinco ministros que disseram não estariam atentando contra os direitos dos réus. Eu não posso admitir que eu tenha cinco ministros, que existam cinco ministros no Supremo que não respeitem direitos individuais. Quando eu advogo a solução ética, então, quando eu digo que o desempate cabe à ética, cabe à ética no seguinte sentido, para que existe um processo penal? Um processo penal existe para segurar os direitos dos réus contra a fúria punitiva do Estado. Perfeito. Mas também existe para desagravar o agravado e para punir os culpados. E no seu entender, o voto de Celso de Mello foi um voto tecnicista ao pé da letra da lei ou foi um voto político? Eu acho que não existe uma contradição entre essas coisas, existe uma co-ocorrência. Por quê? Eu estou dizendo, os dois votos encontram respaldo na lei. Então, é tola a afirmação, seria tola a afirmação de que ele votou contra o que está estabelecido em lei. Isso não aconteceu. Nem os outros cinco que votaram contra a opinião dele. Está certo? Agora, ele fez uma escolha que entende que não garantir os infringentes significaria o que ele chamou um atentado ao pleno exercício do direito penal. Eu não concordo com isso, evidentemente, porque entendo que os réus tiveram, os agora condenados, tiveram direito à plena defesa. Está certo? Não lhes faltou nada. Há uma crítica que se faz ao duplo grau de jurisdição, mas aí é uma crítica que eu considero falsa também, porque não sustentada em lei. Ao proferir aquele voto e acolhendo o embargo, o ministro Celso de Mello se alinhou, perfilou-se ao lado daqueles magistrados que têm uma estatura como Dias Toffoli, por exemplo, Barroso. Ele foi criado uma diferenciação de qualificação jurídica com esse voto? Nós podemos olhar para o tribunal e vendo aquela imagem, enxergando-os de toga, estaturas diferentes. Celso de Mello tem a mesma estatura, como eu exemplifiquei, de um Dias Toffoli ou Barroso chamado Novato? Não, absolutamente não. Absolutamente não. O Celso de Mello está no tribunal já desde 92, 93. Ele está lá há muito tempo. Ele é um ministro que tem a melhor formação jurídica. Ele é um homem respeitadíssimo no mundo do direito. Não é o caso, e eu não estou dizendo que ele seja desrespeitável, mas não é o caso do ministro Dias Toffoli, que chegou lá em razão da sua proximidade com o Partido dos Trabalhadores. Ele não tinha, e ele sabe disso, não estou cometendo aqui nenhuma indelicadeza, ele não tinha uma trajetória que justificasse a sua presença naquele tribunal. E todos sabem disso. Com a máxima vênia, ele foi reprovado num concurso para juiz. Passar em concurso para juiz não significa critério. Você está dizendo que esse julgamento reforça aquela impressão que os magistrados, de alguma forma, podem se sentir devedores, porque são indicados, eles fazem lobby para conquistar aquele lugar. E quando aceitos, o lobby dá certo, bem apadrinhados, eles são indicados pelo chefe do executivo. E na hora de proferir o voto, é inevitável que haja esse conflito íntimo de ser devedor e aí um comprometimento para a independência? Eu acho que acaba sendo inevitável em um país que tem uma baixa tradição de independência das instituições, como o nosso, e isso ainda está sendo criado. Veja só, eu não conheço nenhum mecanismo melhor de indicação de ministro do que o presidente da República fazer indicação com a aprovação do Congresso. Assim é nas boas democracias do mundo. Imaginar que se possa fazer uma espécie de vestibular entre juízes é uma tolice. Imaginar que o próprio poder indique, o próprio poder também com o tempo vira uma estrutura corporativa impermeável. E o legislativo tão somente referenda, porque que douto saber eles têm para avaliar? Mas aí nós temos uma questão importante. Então, este legislativo deveria fazer a enquete de verdade. Mas não tem condição, tem? É, não tem, mas poderia, quer dizer, por lei ele pode fazer. Agora veja, há ministros e ministros, né? O Joaquim Barbosa, a Carmen Lúcia, o Ayres Brito, que se aposentou, estes ministros zelaram pela sua independência, em várias circunstâncias, não apenas nessas. Há outros que parecem, não sei, vamos ver se estão dispostos a zelar pela sua reputação. Eu entendo que o que não pode haver é patrulha de partido e de executivo no tribunal. Isso não pode haver. Por exemplo, o João Paulo, que é um dos condenados e que pode ser beneficiado agora pelos embargos infringentes, o João Paulo já disse com todas as letras que foi o presidente Lula quem nomeou o primeiro negro para o Supremo, o que nem é verdade. Não que não seja o Lula que ele tenha sido o primeiro negro, já houve outro, segundo o critério que se tem hoje de negro. Mas foi o presidente Lula que nomeou o primeiro negro. É claro que a frase sugere que então Joaquim Barbosa deveria ser devedor desta suposta generosidade do Lula. Ora, o ministro do qual então os petistas se orgulhavam, como o primeiro negro, nós, etc., passou a ser tratado, especialmente na imprensa, sob influência do petismo, como um negro que estivesse lá cumprindo cotas. O Joaquim Barbosa deu uma entrevista histórica ao Globo dizendo, esperavam que eu fosse beijar a mão do poder e eu não beijei. Eu li um comentário seu, no seu blog, que eu sou assídua leitora, que eu gostaria de saber um pouquinho mais. Em que você afirma, o voto garantista de Celso de Mello pode degenerar em impunidade e favorecer que a justiça se torne abrigo de malfeitores. De onde é que vem essa sua certeza? Isso não é um pré-julgamento? Não, veja, eu sou, se pegar o meu blog existe há sete anos, eu sou um defensor do chamado garantismo. Eu acho que todas as garantias que existem em leis devem ser exercitadas. É preciso que se pergunte no Brasil, e não nesse caso, mas em qualquer outro, se não existe um excesso de recursos. E existe. Existe, é a indústria do recurso, né? É a indústria do recurso. Então, é isto que eu chamo, o excesso de garantismo vira impunidade. Neste caso, em particular, eu volto de novo aos dois caminhos. Um deles retarda a punição ou impede a punição, e o outro, pelo menos, se executaria a pena. Num julgamento, insisto, que transcorreu dentro das regras. Então, quando eu digo que o excesso de garantismo degenera em impunidade, isto é o que se vê no Brasil, tradicionalmente. Este é um país, infelizmente, que não tem tradição de punir poderosos. Este é um fato, é uma experiência que as pessoas têm, inclusive, das ruas. Eu, agora, ouvi muita gente, participei ontem de um seminário. A sensação que as pessoas têm é, eu sabia que isso ia acontecer. A famosa pizza. A famosa pizza. Aliás, hoje, entregaram, algum gaiato mandou entregar um monte de pizzas lá no Supremo. Não sei se comeram ou não. Agradeço muito sua entrevista, Reinaldo Azevedo. Uma boa noite. Obrigado, Lídia. Eu que agradeço. Estela.